Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E Zago é o novo técnico do Bahia. Pelo menos é o que garante o jornalista Arnon Henrik, da TV Gazeta. Zago é o novo treinador do Bahia. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, eu sempre trago informações importantes do Bahia pra você. E como sempre eu trago aí a fonte onde está esta informação. A fonte é Bola VIP. Bola VIP, importante portal de esportes, que crava, segundo o jornalista da TV Gazeta, crava com certeza que Antônio Carlos Zago será o novo treinador do Bahia. O Bahia está ativo no mercado, agora de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, e com o Grupo City praticamente certo para comandar a gestão do Bahia no departamento de futebol. E o planejamento para 2023 já começou, já aí, em busca de reformulação do elenco e também a escolha da nova comissão técnica. E neste final de semana, o nome de Antônio Carlos Zago ganhou força nos bastidores para ser o novo técnico do Bahia. Ainda mais quando o Bolívar anunciou que o ex-jogador Antônio Carlos Zago estaria saindo do comando técnico do time boliviano. Vale lembrar que o Bolívar também faz parte do Grupo City. A publicação oficial do Bolívar disse o seguinte, anunciamos a saída do professor Antônio Carlos Zago, agradecendo profundamente o trabalho incansável na liderança da equipe e o título conquistado nesta temporada. Desejamos a ele o maior sucesso em seus desafios futuros. E o aproveitamento do Antônio Carlos Zago no Bolívar não é ruim, é bom. É um bom aproveitamento. Olha só, na equipe, o treinador esteve na beira dos gramados em 67 partidas, somando 42 vitórias, 12 empates e apenas 13 derrotas. E de acordo com informações do jornalista e comentarista Arnon Henrique da TV Gazeta, a negociação já foi concluída. Atenção, a negociação já foi concluída. E Antônio Carlos Zago será o novo comandante do Tricolor de Aço em seu retorno à Série A. E também o primeiro ano sob o regime da SAF, o Grupo City comandando a Sociedade Anônima do Futebol. Além do Bolívar, Zago já foi treinador do Red Bull Bragantino, do Fortaleza, do Palmeiras e acrescento, aqui não consta, mas já foi treinador do Internacional de Porto Alegre também, onde não fez um grande trabalho. Foi um trabalho absolutamente razoável. E segundo outro portal, o futebol interior, Zago deixou o time boliviano na última semana após o título nacional e vaga conquistada na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Como o Bolívar também é gerido pelo Grupo City, a tendência é que ele seja apenas deslocado para o futebol brasileiro. O técnico brasileiro tem 53 anos e iniciou a carreira de treinador no Juventude em 2015. Depois de lá, ainda comandou o Internacional, Fortaleza, Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino. Em 2020, foi para o futebol japonês dirigir o tradicional Kashima Antlers, onde ficou apenas um ano até acertar com o Bolívar da Bolívia. A expectativa é que o Bahia anuncie o novo treinador nos próximos dias. E Zago deve ser confirmado. A diretoria já trabalha para reforçar o elenco, que estreará em 2023, no dia 11 de janeiro, contra o Juazeirense. É a primeira rodada do campeonato baiano. A especulação de ida do Zago para o Bahia aconteceu em alguns momentos de 2022 sem sucesso. No fim, os baianos terminaram a Série B com Eduardo Barroca no comando. Antes, Enderson Moreira, todo mundo sabe, dirigiu o clube durante várias rodadas, também não foi muito bem no Bahia. Zago foi campeão da apertura do campeonato boliviano pelo Bolívar e classificou o time para a próxima Libertadores. Após realizar um bom trabalho no Juventude em 2016, Zago foi o nome escolhido pela gestão do presidente Marcelo Medeiros para iniciar a reconstrução do Inter em 2017, primeiro ano após o inédito rebaixamento. Entretanto, o ex-zagueiro não teve vida longa após ser vice-campeão gaúcho contra o Novo Hamburgo e ter início instável na Série B. Não foi nada bem no Internacional. Acompanhei de perto a campanha de Zago. Começou muito mal no Internacional e foi demitido do Colorado. E no campeonato gaúcho também não conseguiu ganhar o título gaúcho nesta temporada em que dirigiu o Colorado. Tá aí! E você, torcedor do Bahia, o que você acha? Antônio Carlos Zago é um bom nome para o Bahia, sim ou não? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí